E agora eu vou ali dar uma forcinha a Nuno, que ele ficou um bocado coisa, tá bem? Já vem aqui embaixo. E agora eu vou lá. Eu só assim te ouviu o que eu disse, eu só tiquei nesse assunto ali porque estava a fazer um apelo e ela ouviu as minhas palavras, sabe aquilo que eu disse, ela depois pode dizer. Mas é algo que eu não vou tocar, porque é algo que vos vai incomodar, que já está com muita perspectiva, mas foi um apelo. E ela percebeu aquilo que eu disse, que idades bonitas, não é só os dois meses, são os dois anos, aos vinte anos, todas as idades são bonitas. Mas por isso vocês vieram a luta e é de louvar a atitude que vocês tiveram, por isso fica tranquilo, mano. Já viste? Percebeste aquilo que eu disse, não percebeste? Bora, mano. Agora tens de ficar forte. Já viste? Acho que a censura é algo que a nós, que estamos neste tipo de programas, é sempre mais fácil a nos criticar e pôr defeitos, e pôr isto e pôr aquilo. Então, as pessoas às vezes viam olhar mais para o umbigo delas, e se calhar não é o meio mais fácil, nem é o melhor meio, mas foi o modo que tu encontraste para chegar a um objectivo. Por isso, fiquem tranquilos, e cabeça erguida e levantada, porque, como vocês sabem, a Sofia também foi uma pessoa que foi conhecida pela mãe Guerreiro, por algum motivo foi, e teve dentro de muitos reality shows, por isso, pensem nisso, que seja uma referência para vocês. Bora, mano. Anda a pinhar um bocadinho da aranda, não te fiques aqui. Anda, pera, mano, bora. Assim que eu vou pinhar um bocado da aranda. Vocês têm que ser um pilar, um do outro, vocês têm que ficar juntos. Bora, mano. Vamos deixar de não ficar a montar. Assim, faz-me só um pobrezinho. Vê-me só qual é o armário. Como é que vocês estão a fazer? Acho que só há um destes livros. Já é o resto da toa, todo ocupado. E será? Tá. E aí, eu venho de novo mais. É isso. Paraníno. 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 Paraníno.